Como fazer a atualização do Windows 10 Home para o Windows 10 Pro sem formatar o computador? Ou como fazer a atualização do Windows 11 Home para o Windows 11 Pro também sem formatar o computador? Seja muito bem-vindo ao canal Guia Like Tech, eu sou o Rafael e vamos aqui para uma dica rápida que você pode fazer para atualizar a versão do seu Windows sem ter que formatar o seu computador, sem ter que reinstalar tudo do zero. Aqui eu vou deixar o link com as instruções da Microsoft, se você tiver alguma dúvida do procedimento do meu vídeo, o link vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E para fazer essa troca aí, para fazer essa atualização e instalar os recursos da versão Pro do Windows, seja ela Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro, é muito simples, você vai fazer o seguinte, você vai abrir o menu iniciar do Windows aqui, vai pesquisar por configurações e vai clicar aqui sobre a opção que aparecer. Aqui em configurações, você vai clicar em atualização e segurança. Aqui nesta guia, você vai vir aqui à esquerda e clicar em ativação. E aqui você vai poder checar a edição do seu Windows, provavelmente para você e deve estar como Windows Home. Se estiver assim, você deve ter aí previamente a chave do Windows Pro, seja ela do Windows 10 Pro ou do Windows 11 Pro, a versão que você for atualizar aí. Lembrando que é um para um. Então, se você estiver utilizando o Windows 10 Home, você vai precisar ter a chave do Windows 10 Pro para colocar aqui. E se você estiver utilizando o Windows 11, você vai precisar utilizar a chave do Windows 11 Pro para colocar aqui. Aqui então, você vai clicar em alterar a chave e aí você vai digitar a chave que você tem da versão Pro do seu Windows. Se você não tiver essa chave, você pode acessar aqui a Microsoft Store, digitar a versão do seu Windows, Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro, por exemplo. E aí ele vai te dar aqui a opção pela própria Microsoft Store de você adquirir a licença e atualizar os recursos do seu Windows. Após você colocar a chave e clicar em avançar, o Windows vai começar a instalar os recursos da versão Pro do seu Windows, sem ter que formatar o computador. Antes de você fazer esse procedimento, eu recomendo aí que você faça um backup dos seus arquivos, né? Esse procedimento não apaga os arquivos do seu computador, mas como se trata da Microsoft, acho melhor eu recomendar sempre que você faça um backup aí das suas fotos, imagens, vídeos. Também crie aí um ponto de restauração dentro do seu Windows. Se você não sabe como criar um ponto de restauração, no vídeo do card de acima eu mostro como fazer, ok? De restante, eu espero que essa dica aí tenha ajudado você. Se sim, dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal pra continuar recebendo mais dicas e novidades. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, deixa aí abaixo nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.